Olá queridos alunos, tudo bem com você? Olá queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne e estamos aqui hoje novamente no tópico de gestão em saúde no tema filosofia no serviço de enfermagem. Essa é a parte 4 da divisão da aula que nós fizemos, tá? Peguem aí na postila de vocês o tópico 2, ok? Então vamos lá começar. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria clássica. Nas últimas aulas nós falamos sobre a questão da teoria científica, né? E a teoria clássica é uma outra que veio também com muita força e traz uns aspectos diferenciados em relação à estrutura, ok? Enquanto a administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada, né? Pelo operário, pelo funcionário, que a gente já falou, a questão da especialização, ênfase realmente no que ele precisava fazer. A teoria clássica, ela tomou por base a ênfase na estrutura. Considera a organização como um todo para garantir a eficiência das partes envolvidas. Ele vê uma questão estrutural muito maior das instituições e como essa estruturação pode influenciar ou não toda a questão de produção desses usuários, desses profissionais, ok? O pressuposto principal é que a administração é universal, tanto na teoria como na prática, sendo operativa em qualquer lugar. Ele acreditava que a administração poderia ser utilizada em diversos cenários, em diversos locais, né? E que ela é universal, tanto na parte teórica como na parte prática. E que a estrutura seria fundamental nesses aspectos e nesses quesitos. Ênfase na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca máxima da eficiência. Então, ele começou a estudar como poderia ser feito para que essa estrutura fosse adequada aos níveis de produção eficazes. Então, ele não pensava, propriamente dito, naquela ênfase nas tarefas e no profissional fazendo aquilo. Ele pensava numa estrutura um pouco mais ampla, ok? Então, esse é Fayol. Ele foi o responsável por essa corrente de pensamento, né? Ele era um engenheiro de Minas. Desenvolveu todos os princípios organizacionais e administrativos. Ele também publicou livros. Diferente de Taylor, Fayol demorou um tempo um pouquinho maior para conseguir liberar todos os estudos que ele fez. Os dois fizeram estudos num período muito parecido, muito similar. A gente não sabe dizer se eles se conheceram um dia, mas eles trouxeram vertentes muito importantes numa época que a Revolução Industrial estava muito forte. Então, cada um no seu local, cada um no seu país de Orive, no seu local de moradia, começaram a estruturar todos esses pensamentos, visando sempre a eficiência e a produtividade nessas instituições, ok? Então, ele traz que toda empresa pode ser dividida em seis grupos básicos. E quais são eles? Funções técnicas, né? Relacionadas com a produção de bens e serviços. Então, a parte técnica de produtividade de tarefas, ela vai ser olhada sim também, tá? Mas não é só isso que importa. A estrutura, ela tem um peso um pouco maior nisso. Funções comerciais, então, a questão de compra, venda, troca, como isso tudo está acontecendo, se tem questão de marketing, se não tem, né? Como são esses vendedores? Financeiras, a questão da gerência e do capital. Tem sim que ter alguém ali para poder ter essa visão um pouco maior sobre parte financeira, sobre o dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo. Esse giro mesmo de capital ali dentro. Segurança, que é relacionada à proteção e preservação dos bens e das pessoas. Ele acreditava que um ambiente seguro trazia um pouco mais de qualidade no serviço. Contábeis relacionados a inventários, registros, balanços, custos e estatísticas. É algo que é importante, sim, nas instituições saber tudo isso, né? Como está acontecendo, quais são as estatísticas, porque através das estatísticas eu consigo saber o que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso pegar um pouco mais firme para conseguir entender e fazer modificações na minha empresa, na minha instituição, na época dele, naquela indústria onde ele trabalhava. E administrativas que coordenam e sincronizam as demais funções da empresa. Então, a parte administrativa, ela vai conseguir ter uma visão do todo e vai conseguir estruturar uma forma para que tudo isso aqui ocorra de uma forma melhor, de uma forma mais padronizada, de uma forma mais... que otimize mesmo os processos de trabalho e a produção, ok? E as funções administrativas, que foram essas faladas anteriormente, englobam elementos da administração, sendo elas planejar ou prever, visualizar o futuro e traçar um programa de ação. Então, pensando nisso, a gente pode trazer para a questão da enfermagem, que essa parte de planejamento e previsão, ela é importante, a gente usa isso até hoje, porque eu preciso planejar o que eu preciso para esse mês. Quantos abocados, quantos scalps, quantos equipos de soro, quantos soros eu preciso para que o meu mês possa ser levado de uma forma otimizada e que isso não falte no decorrer do meu mês, né? Porque muitas vezes eu não consigo pegar isso por fora, sem ter algum tipo de licitação, algum tipo de pedido antecipado, ok? Organizar, então, construir um duplo organismo material e social da empresa, fazer toda essa estrutura organizativa, como as coisas vão acontecer, quem vai fazer o quê, qual que é essa organização interna e a organização externa do trabalho, tá? Comandar, que é no caso de dirigir e orientar o pessoal, até hoje a gente tem as supervisões, as linhas que podem fazer esse tipo de trabalho, de comandar a empresa, né? A depender de qual estruturação a gente vai ter a hierarquização ou não, a questão da democratização, cada uma com o seu aspecto, com a sua essência, certo? Coordenar, que é ligar, unir, harmonizar todos os esforços coletivos, é realmente fazer com que tudo aquilo se ligue e seja levado de uma forma mais harmoniosa. Controlar, que é verificar de modo que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas. Então, a gente precisa ter, sim, ter uma harmonia, um controle, mas a gente precisa também ter todo esse aspecto subsidiado por questões estatísticas, por questões importantes dessa parte de controle, ok? Pela parte de regras estabelecidas e de normatizações, certo? Então, os princípios gerais dessa administração. Fayol também definiu princípios gerais criados a partir da sua experiência. A gente tem que lembrar que a experiência dele foi pautada também em estudos. Ele não só viu como ele estava agindo, mas ele foi estudando cada aspecto, como aquilo podia influenciar a empresa, a indústria, diretamente, ok? Nos quais resume a arte de administrar, que consubstanciou uma lista de 14 princípios norteadores da ação dos executivos. Esses princípios também, alguns deles, são utilizados até hoje e eles foram fundamentais para a criação de outras teorias, ok? Divisão do trabalho consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Então, tinha essa questão da divisão do trabalho. A enfermagem leva muito isso também para o nosso âmbito. A gente faz muito essa questão de divisão de tarefas. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar a obediência. E a responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. Essa questão da autoridade, a gente já tem muito disso, principalmente nas instituições hospitalares, porque a gente tem, sim, que cumprir um nível hierárquico. Tem pessoas que têm uma autoridade maior, que elas vão deliberar, né? Vão conversar, discutir sobre o que precisa ser feito na instituição e aquilo vai ser trazido para o restante, certo? Disciplina, que é a aplicação, o comportamento, o respeito aos acordos estabelecidos. Como trabalhadores da enfermagem, a gente tem, sim, que tem muita disciplina, né? Entender como tudo que a gente faz é aplicado, como a gente pode seguir essas normas, essas regras em não perder a nossa essência de humanização sempre, tá? Aqui é uma parte mais mecanicista. Mas, trazendo para o dia de hoje, a gente tem que, sim, que ser disciplinado, mas tem que ter alguns outros aspectos que são importantes nas relações humanas, ok? O princípio da unidade de comando, que é cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. A questão da unidade de comando, ela é muito utilizada, principalmente, nas questões militares, né? Que tem um comandante que é maior, superior a todos os outros. Essa unidade de comando foi algo que Taylor trouxe. Unidade de direção, um plano para cada grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. Então, por exemplo, aquele grupo trabalha só com a parte das rodas, né? Então, por exemplo, aquele grupo trabalha só com a parte das rodas, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto